Minha nossa nação leonina, saiu agora essa bomba no Fortaleza, ninguém imaginava, Marcelo Paes, o presidente do Fortaleza, deu a sua opinião sobre o Galhardo, será que ele vai renovar? Se você é torcedor leonino, e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Fortaleza, se inscreve no canal agora, porque eu estou acompanhando toda e qualquer notícia que sair, para te atualizar das informações mais recentes do Leão em primeira mão. Contratado em julho, o jogador soma 14 jogos, 3 gols e uma assistência com a camisa do Fortaleza. Anunciado em julho, Galhardo possui contrato de empréstimo com o Leão até o fim da temporada. Para não perder as últimas notícias do Fortaleza em primeira mão, é importante que você deixe o seu like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você. Em entrevista exclusiva no programa Esportes do Povo, o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, exaltou o atacante Tiago Galhardo. O mandatário Tricolor ressaltou que o atleta é importante para o Leão tanto pela questão técnica, quanto pela liderança dentro do elenco. Sem dúvida o Galhardo hoje é uma peça importantíssima dentro do Fortaleza pela questão técnica, pela questão de definição, mas também pela liderança. É um atleta que tem um astral, uma energia e foi bem acolhido pelos atletas. Tinha aquela questão de o Galhardo jogou no Ceará, o Galhardo é um pouco polêmico. O Galhardo é um cara autêntico, um cara verdadeiro, um cara de diálogo, de olhar no olho, destacou o presidente. Marcelo Paes lembrou que o jogador chegou no PC em um momento de turbulência, quando a equipe estava na zona de rebaixamento da Série A. O Galhardo está muito aliado ao Fortaleza com a verdade, com o dia-a-dia, com o trabalho, com muita entrega. Entendeu os objetivos do clube. Chegou no clube em um momento dificílimo. Quando a gente estava ali com 13, 14 pontos e ele disse, presidente, nós vamos ficar na Série A. Graças a Deus, estamos conseguindo esse objetivo, finalizou Marcelo Paes. E aí torcedor leonino, você concorda com o nosso presidente? Sim ou não? Deixe a sua opinião nos comentários, sua opinião é super importante para o Fortaleza. Antes de você sair deste vídeo, inscreva-se no canal, pois a qualquer momento eu irei atualizar vocês com mais notícias.